Olá, aqui é Laura Schreiner do blog ComoGanharMais.com Direitos Privados de Etiqueta Facilita a Vida Material com direitos privados de etiqueta facilita a vida de pessoas que têm dificuldades em gerar conteúdo para seu blog. Adquirindo material com direitos privados de etiqueta, você poderá utilizá-lo em artigos no seu blog, mudando apenas alguma coisa, personalizando com suas palavras. E-books com direitos privados de etiqueta podem ser escritos com pouco trabalho. Escrever e-books inteiros talvez lhe pareça uma tarefa árdua. Existem muitas ofertas atualmente na internet para serem adquiridos e editados ao seu gosto e vendidos como se você fosse o autor. Pode usar destes e-books para divulgarem seus empreendimentos online, colocando links dentro do mesmo direcionando para seus negócios. O material com direitos privados de etiqueta deverá ser modificado em pelo menos 30%, evitando assim duplicidade de conteúdo, o que desagrada os motores de busca. Direitos privados de etiqueta permitem personalização. Você adquire um e-book dentro do assunto de seu nicho de mercado e poderá, além de modificá-lo e vendê-lo como se você fosse o autor, dá-lo como brinde em troca do e-mail de seu visitante, ou poderá ainda dividi-los em diversos artigos ou mesmo vídeos. Existem também pacotes com muitos artigos com direitos privados de etiqueta sendo vendidos na internet. Saiba escolher bem e você terá material de qualidade para seu blog e seus vídeos. Existe na internet muito material com DPE dentro dos mais diversos nichos que facilitarão a sua vida. Segredo dos direitos privados de etiqueta. Se você tem um e-book altamente controverso, divertido ou útil, com informação de interesse da maioria e resolve doá-lo ou até vendê-lo, as pessoas irão distribuí-lo com seus dados junto? Talvez. Mas se você dá às pessoas a opção de inserir seus próprios links, eles vão passá-lo? Claro que sim! Isso porque quanto mais eles passam, maiores chances eles têm de ganhar uma renda passiva. Por quê? Direcionando para os empreendimentos online deles. E se o e-book torna-se viral, ele terá muitas pessoas analisando a possibilidade de se juntarem aos empreendimentos deles. É um excelente incentivo para encorajar os leitores a obter a sua tempestade viral. Claro que você pode beneficiar-se também, porque todos os links no e-book estão apontando para seus produtos e ou programas de afiliados. De qualquer forma, quando alguém passa adiante para os contatos deles, você também estará puxando um fluxo constante de tráfego e renda de forma rápida e fácil. Você está pensando que tudo isso soa como um monte de trabalho, não é mesmo? Tudo o que você precisa é gastar alguns minutos na criação de seu e-book usando viralpdf.com, ou programa Primo PDF, ou ainda, se tiver a versão da Microsoft Word 2010, que já salva em PDF. Então, cada pessoa que passa adiante o e-book, desde que tenha os direitos privados de etiqueta, utiliza essas ferramentas para renomear o e-book com seus próprios links. Se não tiver direitos privados de etiqueta, não poderá editá-lo com seus links pessoais, mas ainda poderá distribuí-lo. O trabalho é feito somente uma vez e propaga para sempre. Para começar, faça um post em seu blog com um formulário de captura, enviando como brinde o seu e-book viral. Pode enviá-lo para assinantes de sua newsletter, postar em fóruns, redes sociais e enviá-lo à sua lista de subscritores, incentivando-os a apresentá-lo aos seus contatos. O material com direitos privados de etiqueta traz muitos benefícios a quem dele se utiliza. Meus votos de um tremendo sucesso!